um bom dia meu povo aqui é o Ademilson pessoal do canal nefasto plantio e hoje pessoal eu estou com uma super dica aí para vocês aí de como aprantar cebola é isso aí pessoal hoje nós vamos dar uma analisada e aprender um pouco sobre ela como vocês podem ver eu tenho os pés aqui tenho isso aqui também muito grande e hoje nós vamos aprender como aprantar cebola como vocês podem ver essa cebola aí pessoal ela foi aprantar na cebola inteira muitos canais aí ensinam você aprantar metade porém pessoal eu não tive sucesso aprantando a metade só da cebola e tive sucesso aprantando ela inteira vocês podem ver ela foi aprantar inteira pessoal eu vou focar direitinho ela foi aprantar a cebola inteira porém pessoal quando ela cresce ela apodrece e morre quando você apranta a cebola pela metade eu estou com exemplo aqui uma cebola o vídeo de hoje é nós vamos aprender a plantar cebola pela cebola não pela semente porque não pela sempre pela semente demora muito gente então resolvi fazer aqui tô com a cebola de exemplo esses pés aí como vocês estão vendo foi aprantado a cebola inteira mas não a cebola desse tamanho gente foi a cebola pequena eu não vou gastar uma cebola dessa e sair claro que não foi foi uma cebola pequena daquelas de conserva a plantela inteira elas estão aí vivendo tão bonita e olha o tamanho dessa cebola como vocês podem ver ali um exemplo se germinar essa cebola pessoal tô aqui com o auxílio de um copo um pouco de água e vão pegar a cebola de vocês e vão afundar assim na água e como vocês podem ver vocês afundar deixa a água ficar encostando nas raízes durante dois para três dias já vai estar tudo enraizado aqui vocês vão poder reaprantar no solo no balde como vocês podem ver aqui ó junto com minhas mudinha de alface está muito bonita aí quis mostrar vocês aí trazer aí esse desenvolvimento aí dessa hortaliça maravilhosa saborosa para vocês verem como servir muito fácil se vocês quiser eu indico para balde gente vocês a plantar cebola de conserva é bem mais fácil de pegar você não vai estragar uma cebola inteira deixa aqui ó depois de três dias já vai estar tudo germinado as raízes e você afunda na terra se você afundar uma cebola muito grande dessa eu acho que pode dar certo e pode mudar gente porque aí vai ter muita polpa E essa polpa inteira aí Pessoal pode apodrecer Até as raízes Então eu indico vocês aí a plantar Uma cebola menorzinha Como vocês podem ver aqui Se eu for mostrar pra vocês aqui A cebola aqui Ela vai apodrecer Nessa daqui já apodreceu E essa aqui também Já apodreceu Só tá só o pé Cebola é muito bom Rica em várias vitaminas aí Como todos já sabem Bastante utilizado Na cozinha brasileira Pernambucana Também aqui Tá me entendendo pessoal E Esse foi o vídeo de hoje pessoal A gente falou um pouco da cebola Muitos falam da cebola Resolvi falar também aí um pouco Pra mostrar a vocês aqui Alguns cultivos que nós cultivamos em pau E o vídeo de hoje foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado pessoal Dá um like aí no canal Ajuda bastante a divulgar o vídeo Pra outras pessoas aí Seu like é muito lindo Tá me entendendo Isso ajuda muito Compartilha com tuas amizades aí Divulga aí Ajuda o canal a se desenvolver Porque o canal se desenvolveu No conteúdo só vem melhor Seu canal cresce O nosso conteúdo também tem que crescer Tá me entendendo A qualidade A expressão Tá me entendendo E é isso aí Divulga aí Espalha aí A mostra uma amiga A um amigo Compartilha na rede social Comenta aqui embaixo Aqui ó Qualquer coisa aí Que vocês precisarem Alguma dúvida Estarei respondendo aí E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Com a santa paz de Deus Espero que ele nos proteja sempre Vou ficando por aqui pessoal Tchau tchau Tchau